Gente, olha como está as ruas de PH aqui do centro novamente. Já passamos o aperto que passamos no início da semana, na semana passada, e a cena volta a se repetir. Só Deus mesmo vai ter misericórdia em nós. É muito azar, porque eu vou te falar, qualquer chuvinha, essa inundação, esse prejuízo, os lojistas perdem tudo, a gente perde os carros, e isso quando não perde vidas. Levou lá, os dois, levou, levou, levou. Olha para vocês verem a força dessa água, os bueiros, as pontas de lobo, não comportam a vazão de água, e o resultado é esse aí. Na capital, moradores do bairro Burutis registraram a enxurrada em Filhos. A avenida Prudente de Moraes, na região centro-sul de BH, e ruas do bairro Sion, alagaram. No bairro Salgado Filho, a avenida Tereza Cristina ficou submersa mais uma vez. Já no bairro Lourdes, a força da água arrastou carros na rua Maria, Maria de Diceu, e destruiu a praça. Clientes de um restaurante firmaram os veículos, flutuando a poucos metros de onde estavam. Já moradores também registraram uma explosão de gases no subsolo de um prédio tomado pela água. Ah, aqui dá para atravessar já. Nossa Senhora. Olha as placas de asfalto aqui. Carro capotado. Aqui, isso aqui é um buraco. Olha isso aqui. Acabou a rua, destruiu. Parece que há uma bomba nessa... Durante o temporal, parte da estrutura do teto do BH Shopping, no bairro Belvedere, também desabou. Clientes e lojistas estavam no local quando o gesso começou a cair. Um vídeo mostra o momento do desabamento. Veja no vídeo. Clientes ficaram apavorados. Veja o flagrante dessas imagens. O teto do shopping, o gesso, caindo. Olha agora. Nossa, virou um rio. O carro já bateu no rosto. Olha. Dá uma olhada na força dessas águas. Essas águas têm força para arrastar carros, inundar as lojas. É muito prejuízo. Até quando a gente vai ver essa cena se repetir? E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Tem gente que quer culpar Deus, ou que quer culpar o prefeito. E se esquece que também eles têm parte em tudo isso. Dá uma olhada nessas imagens e deixe seu comentário. Marcelo Braga, oficial. Se inscreva.